Bora pra análise sem spoilers do filme Era Uma Vez Um Gênio E esse é um novo filme distribuído pela Paris Filmes que estreia agora dia 1º de setembro nos cinemas Inclusive a gente queria agradecer aqui o convite pra assistir esse filme na cabine antes do lançamento nos cinemas e preparar esse vídeo pra vocês aqui no canal E nesse filme que a gente acompanha a doutora Aliteia que ela vai viajar ali pra Istambul pra dar uma palestra e no meio do caminho ela encontra um gênio E aí ele concede pra ela ali três desejos em troca da libertação dele A premissa aqui desse filme é parecida com outros filmes ali com esse assunto de gênio, lâmpada, desejos mas o resultado aqui desse filme ele é bem diferente Ele traz aqui um toque de comédia dramática que eu achei até bem interessante O filme ao invés de focar ali na relação da professora com o gênio no momento presente além disso ele assim traz bastante, bastante do passado desse gênio e toda a história ali que ele conta de tudo que ele já passou E essa história ela é contada como se fosse uma estrutura assim de contos em que a gente se sente nas mil e uma noites ali das Arábias então em locais bem exóticos com as aventuras que ele viveu E antes de continuar esse vídeo já se inscreve no canal e clica no sininho pra não perder nenhum dos nossos vídeos se inscreva em todas as nossas redes sociais a gente tem Instagram, TikTok, bora se inscrever E lembrem também de dar like aqui nesse vídeo e quero lembrar vocês que vocês podem ser membros apoiadores aqui do Budog Nerd e com isso tem acesso a benefícios exclusivos aqui do canal Bom, e voltando pro filme aqui, esse filme ele faz uma viagem ali por vários lugares do mundo por vários momentos da história por onde esse gênio passou É, dessas algumas histórias são mais interessantes que as outras né mas no geral elas são bem divertidas assim de acompanhar O filme ele fica forte nesses momentos que volta pro passado do gênio mas começa a ficar um pouco monótono, um pouco mais morno assim quando ele envolve a relação da professora com o gênio nesse momento presente É, quando a gente sai desses flashbacks assim e volta realmente pra esse momento presente a história ela cai bastante o ritmo, ela não fica tão atraente ainda mais se a gente comparar com as grandes aventuras que o gênio viveu ali no tempo passado Tem uma parte ali do filme que a Aliteia começa a explorar Istambul começa a ver ali artefatos e explorar essa parte assim de lojinhas e tal que é bem interessante assim com essa parte mágica assim eu curti bastante Na minha opinião o que não convence mesmo é a relação dos dois principais É, e olha que a gente gosta bastante tanto da Tilda Swinton quanto do Idris Elba né mas eu acho que em algum momento aqui, não sei, eu não sei se foi o casting aqui ou a relação dos dois a química dos dois não parece fechar tanto assim nesse filme os dois em cena ali eles parecem meio emburrados o que até contrasta bastante com as aventuras ali que ele tá contando e o que eles estão vivendo ali de mágico Eu gosto muito do filme quando ele explora individualmente os dois personagens Aliteia com essa frieza de sentimentos, mas esse desejo ali pelo desconhecido, pelas curiosidades do mundo e o próprio gênio com as histórias dele são muito legais o que pra mim não funciona realmente é o encontro desses dois personagens E a direção aqui do George Miller né, que é um diretor que tem uma bagagem de filmes bem diferentes ali ele trabalhou por exemplo no Mad Max, no Baby, o Porquinho Atrapalhado ali, o Óleo de Lorenzo, no Happy Feet e agora nesse novo filme O visual em si desse filme é bem marcante, se tu olha qualquer foto rapidamente já identifica que filme que é tanto Aliteia quanto o gênio tem um visual bem realmente colorido e tudo então de longe tu já consegue identificar que filme é esse É, o trabalho do George Miller ali com as cores eu acho que ajuda bastante a criar uma fotografia muito interessante aqui muito instigante, que ajuda a contar aquela história né, tem uma cena ali por exemplo no início no aeroporto em que as cores ajudam bastante a dar destaque para os personagens em takes interessantes também O que eu menos gosto aqui nessa parte técnica é o CGI, pra mim a qualidade está bem mediana acho até que de certa forma é um pouco intencional para deixar um pouco mais divertido assim as cenas mas pra mim não funcionou, parece de baixa qualidade Eu confesso que eu me diverti bastante com as histórias ali contadas pelo gênio a gente realmente fica preso no filme quando ele está contando essas histórias e é um filme que visualmente ele é interessante e não é pelos aspectos que a gente comentou aqui visualmente ele é muito bonito mas às vezes o CGI realmente prejudica um pouco a experiência E pra quem curte um filme bem viajado com bastante fantasia, apesar dos defeitos a gente recomenda bastante esse filme Bom galera, antes de encerrar eu quero lembrar vocês que agora a gente tem um recurso novo aqui no canal que é o botão valeu aqui embaixo do vídeo em que vocês podem apoiar financeiramente o canal caso vocês tenham gostado por exemplo desse vídeo aqui né E a nossa nota final então pro filme Era Uma Vez Um Gênio é 3,5 Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 e seguem os nossos critérios de avaliação Então se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like e te inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos E até a próxima Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda Adriana Zanotto